O acidente aconteceu às quatro e meia da tarde, quando o garoto brincava na Rua das Perobas. De acordo com a polícia militar, Ezequiel Pereira Maximiano teria caído na água e se afogou, mas apesar de o SAMU ter sido enviado para resgatá-lo, quando a equipe chegou, o menino já estava morto. Apesar dos esforços para reanimá-lo, o médico de plantão só questou confirmar o óbito. De imediato, o local foi isolado para que a polícia civil pudesse colher informações e ao fim do procedimento, o corpo foi trazido a Francisco Beltrão pelo IML.